O vendedor chega cedo com faixa e só para vascaínos e corre o risco de levar prejuízo. Se o Vasco não for campeão, por um lado eu vou ficar triste porque eu vou sair duro, mas pelo lado eu vou ficar alegre porque eu não vou aguentar a gozação de vascaíno. Qual é o seu time? De Flamengo. Em campo, um primeiro tempo disputado com poucas chances. Nas duas que tem o Corinthians, Elton aparece. Na única que tem o Vasco, o chute de Edmundo desvia na zaga. Pelo rádio, o vendedor ouve um segundo tempo mais aberto, com lances que poderiam decidir o jogo. Juninho deveria chutar, mas acaba passando. Marcelinho bate o córner olímpico, mas Elton evita, por enquanto, o prejuízo. Não vai encalhar? Ah, vai parecendo que vai dar coliente e vai encalhar tudo. Na prorrogação com morte súbita, aumentam os cuidados. 120 minutos e nada. Vamos para os pênaltis. Os primeiros são convertidos. O de Gilberto para nas mãos de Dida. Marcelinho pode ser o último herói, mas Elton lhe rouba a chance. O último papel da noite é de vilão e fica para Edmundo. Acho que dentro do meu lado profissional, acho que é a pior coisa que aconteceu em toda a minha vida. Corinthians é campeão. Festa no campo e na arquibancada. O Maraca virou praia do timão. 24 anos depois da primeira invasão corintiana ao rio, Rafael sai do Maracanã mais uma vez comemorando. Para o vendedor, resta enrolar a bandeira e amargar o prejuízo. O lucro é dos corintianos e elegem heróis. O segundo título em menos de um mês. Um sucesso com muitas explicações. Coragem, determinação, confiança, união, amizade, técnica. Não vai dar aqui. É muita coisa. O que esse grupo mostrou nessa temporada inteira, não dá nas minhas duas mãos pra dizer a você. O que esse grupo mostrou nessa temporada inteira, não dá nas minhas duas mãos pra dizer a você.